Fala aí pessoal, por mês aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um episódio da nossa série Ilha do Medo E galera essa série tá muito enrolada assim porque tipo eu tô trazendo acho que um episódio a cada uma semana, tá muito doido E tipo, dessa vez eu estou sozinho sim galera, porque a Bibi mano, ela é uma menina muito, muito ocupada galera, vocês sabem Ela é uma menina muito esforçada, ela tá estudando, muita coisa louca aí, e aí tipo não tá dando tempo da gente gravar junto, tá bem complicado pra gente gravar, beleza? Então esse episódio eu estou sozinho aqui, eu estou sozinho e eu precisava trazer mano, porque tipo eu tava esperando ela e tá complicado Então dessa vez eu vou trazer esse episódio sozinho aqui pra vocês, e é isso aí E galera, no último episódio, eu não sei se vocês lembram, acho que provavelmente vocês não vão lembrar mano, mas vocês tem que lembrar Eu vou deixar o último episódio aí na descrição, caso vocês não assistiram, vocês entrem, cliquem aí no link né, e assistam porque vocês vão entender A gente abriu um cantinho na nossa casa que chama o tipo, o quarto, o quarto, posso falar um quarto, não sei, um salãozinho É, pode ser um quarto né, o cantinho dos segredos galera, e aí o que a gente vai fazer? Vocês comentem aí no vídeo, segredos de vocês, e a gente vai tá colocando o nome de vocês e o segredo, sabe? Contando o segredo de vocês aqui, então tipo, é bem legal isso, vai ser muito da hora Então, já vamos fazer esse bagulho mano, já vamos fazer esse bagulho, porque o negócio tá doido E galera, no último episódio a gente entrou aqui nessa dungeon, a gente conseguiu diamante, a gente conseguiu maçã dourada E cercas, tem isso que tá com a BB também, acho que muita coisa não está comigo Mas tudo bem, vamos pra casa, porque tá de noite, e de noite não é legal, é muito perigoso Ali está nossa casa sensacional, muito bonita, que eu gostei pra caramba desta casa Vamos voltar pra casa, vamos voltar pra casa Meu Deus, e a gente começou um bagulho de galinha aqui ó Aqui o bagulho tá doido, a gente tem que arranjar mais bicho pra nós arrumar isso aí Mas depois nada faz, depois nada faz isso, agora vamos focar aqui na casa Aí, vamos entrar aqui, boa, estamos seguros agora, safe house E aqui galera, este baú, pra quem não sabe, a gente faz os objetivos do mapa Porque tem um livro, ele não está comigo, mas o livro, ele tem os objetivos Que era fazer 3 blocos de carvão, a gente já fez Tem também o objetivo de fazer um full set de iron ou de diamante Inclusive a gente tem que fazer algo com os diamantes, eu tô com muita fome Eu vou comer carne de zumbi, véi Tô nem aí, eu sou vida louca, eu como carne podre mesmo, tá legal? Porque o bagulho é doido mesmo E nós comemos carne de zumbi mesmo Vamos dormir porque tá de noite Ah, e aqui embaixo é o cantinho, galera, é a salinha louca Vamos aqui dormir, aqui em cima do nosso quarto Aqui, muito sensacional o nosso quarto Vamos dormir Ah, véi, será que tem monstro por perto? Aí, consegui deitar Boa, obrigado meu Deus, obrigado Achei que eu não ia conseguir dormir Consegui dormir, estou feliz porque eu consegui dormir Oh, garotão, agora sim Agora sim, está de dia Bom dia Que dia lindo Oi, cadê o sol? Eu não consigo ver o sol, vamos sair aqui fora Olha lá o sol Oh, solzão quadrado Eita, beleza Oh, coelho em cima da árvore Meu Deus, que coelho vida louca, véi Ele tá em cima da árvore, mano Esse coelho é muito louco, tio Olha a ideia, mano Olha o coelho loucão, véi Opa, coelhão Meu Deus, desculpa, galera Mas vamos aqui no nosso cantinho E agora é o seguinte Eu preciso de placa Droga, eu não tenho placa Vamos ter que fazer uma placa Ai, vamos voltar Vamos ter que subir a escadaria louca Tudo de novo Não, mentira Escadaria não É só vir aqui Aí a gente clica aqui A gente tem madeira Putz, grana, não tem madeira, mano Ah, tem sim Achei que não ia ter madeira Eu já ia falar Meu Deus, não tem madeira, véi Vamos colocar um graveto aqui E madeira aqui, ó A gente coloca madeira assim, ó E aí a gente faz três placas Sensacional, galera Aprendendo a fazer placa com o Matheus Monteiro Agora Oh, oh, devolve madeira Aí, boa Agora a gente vem aqui E vamos contar o primeiro segredo aqui De uma escrita, assim Que eu achei muito engraçado E eu quis contar aqui O segredo, galera É da Carol Carol com K Foi assim que ela mandou no comentário pra mim Ela escreveu assim Carol E ela falou que o segredo dela Mano, eu não sei Eu acho que não vai ter espaço Pra anotar o segredo de todos vocês Eu acho que não vai dar pra escrever Então, tipo Vai ser por vídeo mesmo E os nomes E é isso aí O segredo da Carol É que ela Caraca, eu esqueci o segredo dela Pera aí Tá, o segredo da Carol É que ela tem vontade De pegar O amigo dela, mano Olha o segredo Então Então Você que é amigo Da Carol Fica esperto Porque ela tá com vontade De pegar você Eu não sei se é você Ou você Mas é um amigo dela Então Eu não sei Eu não sei Vai ficar aí por cima Ela tem vontade De pegar o amigo dela Olha o segredo Segredo bom, hein Segredo louco Esse moleque Mano Vai ser muito bom Essa série Sério Eu vou gostar Mano, eu tô curtindo muito De gravar isso aqui Tá muito legal Tipo, é mó da hora Esses bagulhos de segredo Sei lá Tipo, é da hora É da hora Olha, tem frango aqui, mano Uh Eu já vou roubar, véi Tem frango assado Hum Já tô Já tô almoçando Porque aposto que o O sol já tá aqui em cima Já é meio dia quase Não, é umas onze e pouca Ai, caraca Tem esqueleto aqui Socorro, volta pra casa Meu Deus Olha agora Tô com um tiro na nuca, galera Oh, damn Minha nuca Tomei um tiro Oh Eu ganhei um Um rabo de cavalo aqui Um rabo de De flecha Mas é isso aí, mano Vamos fazer algum bagulho Com esses diamantes Que a gente pegou, galera Eu não sei se eu faço espada Ou se eu faço armadura O que vocês acham? O que a gente pode fazer aqui, mano A gente pode fazer um capacete A gente pode fazer o que? Acho que só um capacete, né Uma calça também A gente pode fazer Eu não sei o que eu faço, mano Porque eu não consigo juntar Ai, juntei Eu tenho que fazer alguma coisa Com esses diamantes A gente ganha uma maçã dourada também Ai, eu lembro que a gente Galera A gente tem que encontrar, mano Uma biblioteca, velho Eu não sei onde tá essa biblioteca Mas ela está em algum lugar do mapa Sim, ela está em algum lugar do mapa Eu não sei se tá, tipo, embaixo Eu não sei se ela tá Sei lá, na montanha Eu já procurei muito essa biblioteca E, tipo, tá difícil Achar essa biblioteca Eu já furei essa montanha aqui Uma par de vezes, velho Sério Furei uma par de vezes A gente conseguiu achar a dungeon, né Ainda bem que a gente conseguiu achar a dungeon Vamos pegar a batata aqui, galera Porque a nossa plantação de batata Já cresceu, né Então vamos quebrar aqui Aê Agora a gente pega As nossas batatinhas Cadê a batatinha aqui? Ó, 55 batatas Ó, a gente tá tendo comida agora, galera Tô ficando feliz Porque a gente tá tendo comida, mano Isso é bom Isso é bom Isso é bom A gente vai ter batatinhas sobrando agora, ó Tem 34 batatas Então, isso é bom O trigo ainda não cresceu Eu vou deixar crescer tudo, né, velho Tem ovo aqui também A gente pode fazer bolo Mas não Sabe o que eu vou fazer com ovo? Eu vou tacar pra ver se nasce galinha, velho Deixa eu pegar esse outro ovo aqui também Vem a ovo Droga, tá muito longe Não vai vir Vamos tacar aqui Ver se nasce uma galinha Droga, não nasceu Às vezes quando a gente taca ovo, galera Nasce uma galinha Isso é legal É sensacional Aqui tem uma bandeirinha Que foi onde a gente começou, né O mapa E, mano Tem porquinho, galera A gente pode fazer a reunião dos porcos Deixa eu ver se eu tenho trigo aqui Putz, grila Eu não tenho trigo Eu tenho que pegar um trigo A gente pode fazer um cercadão também Com porcos, velho Com porcos Oi, tem 13 cercas aqui Deixa eu ver se eu consigo Fazer um Um outro cercado aqui Começar mais um aqui Deixa eu ver se eu consigo Começar mais um aqui, ó Vamos ver Acho que vai dar pra fechar um pouco É, não vai dar pra fechar tudo, mano Tem pouco, né Então, tipo A gente tem que fazer mais cercas Pra conseguir fechar ali Vamos fazer, então Mano Então, galera Não esqueçam de comentar aí, beleza Segredos, sim Segredos de vocês Porque Olha, tem mais cercas aqui Tem bastante madeira Então, acho que tem como a gente fazer cerca, galera Tem uns graveta aqui Eu vou pegar também Como é que faz cerca? Eu sempre esqueço, mano Depois que mudou a atualização Eu acho que é assim, ó E madeira dos lados Ah, acertei Mas, oi Então, vamos fazer aqui Quatro aqui Quatro aqui Quatro aqui Aê, galera Vamos fazer umas cercas aqui Da hora Quatorze cercas Eu acho que já dá pra fechar ali Se não der, lascou, mano Eu devia ter feito um monte de cerca, né Eu sou meio mula Eu fico economizando madeira Aí depois não dá pra cercar Eu acho que aqui já dá pra fechar aqui, ó A gente já fecha aqui, ó Sensacional E fecha aqui Eu tenho porteira aqui? Não tem, né É, tá sem porteira A gente tinha que fazer porteira também Tá, agora a gente pode pegar o trigo E já puxar um porco pra nós, véi Já vamos puxar um porcão aqui, ó Pega o trigo aqui Cadê a semente? Deixa eu plantar Pra não ficar zoado, né Aí, já pega o trigão aqui Vamos atrás do porco Porco, porquinho, porcão Ali Tem porco ali Mas, oi Tem porco ali Vem, porco Eu vou puxar os dois, véi Vou puxar os dois Porque eu sou vida louca, ó Porco Espera Olha aqui pro meu trigo Ei, porco Olha meu trigo Ah, não O porco não vende trigo, galera O porco vende cenoura Ah, que mula Eu tinha esquecido Então vamos puxar a vaca Eu esqueci que o porco não vende trigo Pera, pera Tem mais uma vaca ali na frente Eu vou puxar ela Vem aqui Vaquinha Vaquinha Vacona Bonita Trigo Na mão Vem vaca Pera, deixa eu tirar o trigo Ih, vem a vaca Vem vaca Vaquinha mimosa Mimosinha Eu vim aqui Tô chamando Véi, essa vaca não quer vir, mano Então eu vou puxar outra Vou puxar outra Porque essa aqui não quer vir Ah, essa aqui vem Essa aqui é legal Mimosa, eu te amo Você vai ser a minha nova vaquinha mimosa Vamos pra cá Porque é aqui, né O negócio É aqui Me perdi É aqui Vem vaquinha Droga Vem vaquinha Ah, vaquinha Eu acho que eu pulei, mano Eu não posso pular Pera Vem vaquinha Galera, essas vaquinhas Muito chatas Por favor, me siga Boa mimosa Vem com o pai Vem com o pai Que a gente vai que vai Vem a mimosa Pula Isso, garoto Vem que vem Garotinha Ela tá vindo, galera Vem a vaquinha Vem Ai, que bonitinha Meu Deus do céu Ela tá me seguindo Ah, vaquinha mimosa Vem aqui com o papai Vem Vem, vaquinha mimosa Ai, vaquinha mimosa Que bonitinha A vaquinha mimosa Ela tá vindo, galera Vem Vaquinha mimosa Entra Entra, galera Vaquinha Por favor, entra Isso, vaquinha mimosa Agora eu vou te fechar aqui Me desculpe, vaquinha Aê, conseguimos pôr uma vaca Boa, galera Então é isso Esse episódio vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um like aí, por favor Que é muito importante Eu vou tentar trazer a Bibi aqui de volta Pelo amor de Deus Eu vou tentar Calma, calma E não Prêmios Cânico E é isso, galera Se inscreva no canal Se não forem inscritos Pra ajudar nós aí Na divulgação Tamo junto Compartilha o vídeo também Que é muito importante Beleza Então é isso aí Tamo junto Like no vídeo Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau